Olá pessoal, vamos voltar e inserir as nossas fundações. Aqui eu vou, devido às incidências, eu vou estar colocando uma abertura convencional. Inserir uma abertura convencional nessa laje. Para evitar erros. Então o software sempre vai te indicar algum possível erro. Então vou selecionar aqui uma borda livre e criei aqui essa abertura. Então agora vamos lá para a nossa fundação. Então vai carregar aqui o grupo de fundações. Você vê que eu carreguei a máscara do térreo para saber onde ficam os pilares. A fundação a gente vai inserir através daqui, fundações, elementos de fundações. Então vai ter esse recurso novo. E eu vou selecionar blocos, sapato em concreto armado, sapato em concreto simples e blocos. Aí o bloco eu posso estar selecionando a estaca, eu posso inserir tubulão, eu crio aqui o elemento de estaca, o diâmetro e tudo mais, o carregamento que ela suporta, estacas pré-moldadas. Por enquanto eu vou estar selecionando aqui a sapata, então eu posso fazer esses dois sistemas. Outra coisa interessante, em dados gerais da obra, deixa eu ver se eu consigo achar. Uma dica também que eu dou, se no seu computador também tiver lento o programa, você instala a versão anterior no site onde a gente fez o download. Se você abaixar lá, você vai ver que tem a possibilidade de você baixar versões anteriores. Então, dos dados da obra, eu tenho classe de agressividade 1 da fundação, eu posso colocar 2 também, isso vai alterar o cobrimento, ok? Então posso alterar a qualquer momento isso. Posso vir em... Gerar viga de equilíbrio, dependendo do tipo de fundação, isso aí vocês vão ver lá na disciplina de fundações. Então, por agora, faz mesmo só uma sapata de concreto armado. Você seleciona ela aqui, ó, uma sapata convencional, sem ser de canto, tá? E aceita. E aí você vai clicando nos pilares, tá? Clicou em todos, ela vai surgir, tá? Ah, professor, eu queria colocar os blocos. Pode também calcular bloco, tá? Você pode vir aqui, clica aí com o botão direito, vem em bloco, selecionar o tipo. Bloco com duas estacas, selecionar a estaca, tá? Aí eu, às vezes eu vou ter que criar. Aí, estaca 1, circular, diâmetro de 25 milímetros, tá? Resistência, aceita, aceita, tá? E aí eu aceito aqui e clico aqui, ó. Vai criar o bloco, tá? Então, é possível, né? Eu estar executando diversos tipos de fundações aí, tá? Eu posso rotacionar depois. Vou selecionar essa aqui, né? Sapata. Posso selecionar uma sapata de canto, né? Então, a sapata de canto, aceita, coloca aqui, né? E assim vai. Posso fazer, né? Posso editar também as barras. Visualizar, né? Eu aconselho vocês... Abriu o programa errado. Eu aconselho vocês a sempre ir salvando, tá? Esse programa. Então, sempre salve o documento, tá? Senão, você pode se complicar. Então, aqui, né? É o projeto que a gente estava fazendo. Antes de fazer qualquer alteração que tenha que calcular, no caso esse de calcular as barras, você tem que salvar antes. Senão, pode dar erro e aí você perde o seu projeto todinho, tá? É que nem um AutoCAD. Salva pra não ter problema, tá? Então, vamos ver aqui, voltando aqui ao projeto, vamos ver se salvou o lançamento lá das fundações, né? Então, eu posso ver se no último pavimento foi feita aquela minha alteração. Isso, salvou essa alteração. E vou ver aqui se salvou aqui a minha fundação, tá? Olha aí, não tá carregando, né? Não salvou nenhum elemento de fundação aqui, tá? Os elementos de fundações, eles também aparecem na pré-visualização 3D. Então, toda vez que vocês fizerem uma alteração e for fazer uma edição de armadura, de taxa de aço, salve antes, senão você pode perder o seu projeto, tá? Então, aí tá o lançamento, tá? Não tem... Não tá com as fundações, vou lançar de novo aqui as fundações, tá? Elementos de fundações. Novo. Sapata. Vou selecionar o tipo dela aqui. Aceita. Cliquei. Pronto. Criei todas as sapatas. Eu vou agora salvar, tá? Que agora eu vou, na próxima aula, eu vou fazer o lançamento dos carregamentos extras, né? Que não foram considerados ainda. E vou estar calculando a estrutura na última aula e obtendo os resultados. Então, aqui, ó, só pra critério de visualização, coloquei aqui no 3, pra ver aqui em 3 dimensões, e vocês vão visualizar as fundações, tá? Do prédio de vocês. Aconselho vocês a trabalhar com a versão de 2018 a 2019, se você tiver um computador melhor, aí trabalha com a versão de 2020, tá? Então, tá aqui, ó, tá aqui as fundações, tá? Então, o projeto foi salvo, né? Com aquela abertura e tudo mais. E agora, tá só no ponto aqui de... De colocar o meu carregamento, né? E calcular, ok? Então, pessoal, até a próxima aula.